Música Ceboli e Cascão, hein? Amigos de infância! Mas antes da nossa historinha, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E agora, vamos pro vídeo! Ah, moleques! Então era todo um plano infalível do Cebolinha, né? Eu devia... Lascou! Parar de perder meu tempo com vocês! E é exatamente o que eu vou fazer! Ufa! Por pouco! É, toma! Este falhou! Mas com a ajuda de vocês, o próximo será infali... Nem pensar! Tô fora! Foi um milagre escapar hoje sem levar coelhada! Adeus, Cebolinha! É isso aí! Não nos procure mais! Hã? Na ola do apelto é que a gente vê quem são os amigos de verdade! Valeu, Cascão! Só fiquei porque quero minha bola de volta! Hã? Do que tá falando? Ora, da bola de futebol que emprestei pra você no mês passado! Quero ir de volta! Hã? Porque depois do mico que pagamos, não quero ver você nunca mais! Hã? Sua bola? O Floquinho mastigou e vila o chiclete canino! Esquece! Quê? Agora que não quero mais ver a sua cara mesmo! Um momentinho! Já que a gente não vai se ver mais, quero minhas canetinhas de volta! Ah! Secaram! Joguei aquelas porcarias no lixo! Tá de brincadeira? Deixou elas destampadas, foi? Estavam velhas de tanto você rabiscar caretas da Mônica! Exterminador de bolas! Nunca mais fale comigo! Agora não, Floquinho! Oi, querido! Você quer um lanche? Tô sem fome, mãe! É! Tá tudo bem, filho? Como foi a brincadeira com os amiguinhos? Eu não tenho amigos! Ora, e o Franginha, o Xaveco, o Cascão? Ah! Nem me fale deles! Mãe, eu... posso jogar videogame? Certo! Quando tiver fome, me avisa, tá? Uhum! Vão ver o que é bom pra tosse, bobões! O joguinho sem graça! Combina bem com este dia! Depois de tudo, só um futebolzinho pra relaxar, né? Ô! Tomala que a bola fule! Peraí! Fular a bola, é? Onde foi que deixei? Ahá! A bola do Cascão! O Floquinho vai adorar mastigar ela! He he! Se você fizer isso, vai se arrepender! Parte 2 Uma amizade do fundo do baú Surpresa! Há quanto tempo, hein? V... você? Não pode ser! Você não existe! A mamãe disse que é fluido da minha imaginação! Um amigo imaginário que inventei quando ela pequeno e não tinha amigos de veldade! Sim! E alguém que não existe, faria isto? Olé! Ops! Tô meio fora de forma! Deixa comigo! Eu trago a bola de volta! Que barulho foi esse? F... foi o astroanaltinho, mãe! Ele quebrou a janela! Ai, ai, ai! Que papo é esse? Lembra daquele astroanaltinho que vinha me visitar quando eu era pequeno? Bem, ele... voltou! Como assim, Cebolinha? O astroanaltinho era fruto da sua imaginação e você sabe muito bem disso, filho! Sim, eu sei! Mas um fruto da imaginação falia isso? Você não acredita em mim, né? Pois vou achá-lo e provar que ele existe! E... espera, Cebolinha! Alguma coisa mexeu com ele... Sei quem pode dizer o que foi... Alô? O... oi! Hein? Sim! Brincamos juntos hoje sim! Hã? Não! Foi... foi tudo normal! Normal até demais! Ele voltou pra casa estranho e já saiu de novo! Você é o melhor amigo dele! Se souber de algo, me avisa, tá? Grande amigo que eu sou! Deixei o Cebolinha na mão quando mais precisou! Por onde ele andará? Por onde andará aquele astronauta? Hã? Bem, pelo menos a bola eu... Hã? Opa! Essa bola tem dono! Foi mal, Xaveco! Confundi a bola! Não acredito em nada do que você diz! Sério? Ei! Sei lá que... Esquece! Não tem vaga pra você no time! Não é isso! Só ia perguntar se você viu uma sua nautinha baixinho jogando bola por aí! E de vestidinho vermelho também, é? Hahaha! Turma! Escuta essa! Hihihi! Hum! Ninguém acredita em mim! Nem a mamãe! Ah! Ah! Vê se desentolta esse pé tolto, Xaveco! É... Desculpe a demora! Fui buscar a bola na rua de baixo! Saquei! Você aparece só pra mim! É mesmo fruto da minha imaginação, né? Sei! E acha que fruto da imaginação... Faria isto? Olé! Esse fruto da imaginação é abusadinho! Opa! 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 Digo eu! Olé! Olé! Quando você era pequeno! Hehehe! Isto costumava ser mais fácil! Pum! Pum! Hehehe! Cansou, é? Pum! Pum! Minhas baterias solares estão no... Pum! Ah! Fim de jogo! Viu no que dá tentar competir comigo? Não! Não queria competir! Só queria salvar a bola do Cascão! Salvar? Puxa! O Cascão gosta tanto dessa bola! Como pude ser tão egoísta! Como sou chato! Impliquei com todo mundo por bobeira hoje! Até com você que nem sei se existe de verdade! Só me lesta viver isolado no quarto jogando videogame pra sempre! Não exagera! Até pessoas que se amam às vezes discutem por bobagem! Mas basta você ter uma atitude legal e os amigos voltam! Sei lá! Você acha que se eu devolver a bola o Cascão me peudou? Aposto que sim! Só que antes... Quero revanche! Oh! Ops! Querida! Como esta bola veio parar aqui? Ora! Se conheço bem, é coisa do nosso filho, amor! Lascou! O foguete zerinho do papai! O jogo acabou! Mas fique tranquilo! Eu recupero a bola pra você! Júnior! O que significa esta bagunça? Uau! Pena que eu não trouxe a câmera pra tirar uma foto! Cebolinha! Ainda bem que achei você! Estou mal! Preciso confessar uma coisa! Suas canetinhas não secaram nada! Aqui estão! Eu tava chateado e fui um baita egoísta! Você é o meu melhor amigo! Será que... Pode me perdoar, Cebolinha? Quá! 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 Qual é? Faça um discurso tão lindo e você ri na minha cara! Hum! Não! É que... Uf! Que bolada foi essa? Diria que foi tipo do outro mundo! Hehe! Peraí! Esta bola... Sou capaz de jurar que... Parece a minha! Aham! E é ela mesma! Ué! Mas o Floquinho não tinha... Hum! Hum! Quer dizer então que você também... Como eu! Hahaha! É! Não somos dois bobões! Hum! Precisa de se entortar esse pé torto, Xaveco! Olha o que sobrou da bola! Hum! A bola deles furou! O que acha de emprestarmos a nossa? Ah! Esses lesmungões? Hum! É claro que... Sim! Quem aí quer jogar com a gente? Demorou! Ahá! Opa! Não precisa examinar! Filho! O seu pai já consertou a janela! Tô só olhando a paisagem... E me despedindo do planeta, mãe! Sabe? Vi muitos sóis e galáxias por aí... Mas as coisas mais maravilhosas do universo... Às vezes estão bem perto da gente... E se a gente quiser... Nada pode afastá-las de nós! E se você gostou dessa historinha, deixe seu like! Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!